A Rádio Patrulha recebeu informação via 190 de uma motocicleta abandonada no bairro Paineiras Os policiais então se dirigiram até o endereço citado, chegando lá, se depararam com uma motocicleta de cor vermelha abandonada em meio a Matagal Em uma consulta na placa do veículo, não foi constatado que seria produto de furto ou roubo Porém, devido às condições em que ela foi abandonada, ela foi trazida à Delegacia de Polícia Civil A placa dela é do município de Rolim de Moura, inclusive até o presente momento não há esse registro de furto ou roubo Ela está aqui na Delegacia de Polícia Civil e fica agora à disposição do legítimo dono No bairro Paineira, lá no final do bairro, essa moto foi abandonada cedo, é uma moto nova, é de Rolim de Moura Não tinha como deixar no local e em consulta no sistema, devido a essa pandemia, foi formada lá de Rolim de Moura Que não está totalmente atualizado no sistema, os furtos e roubo de moto Então, para todos os efeitos, nós temos ela para cá, para a Delegacia, para providências A atenção é que ela foi deixada no local, porém o guidão foi deixado travado No positivo, ele deixado dentro de um terreno baldio, escondido no meio do mato As pessoas que moram próximas, que perceberam essa moto e acionaram a Polícia Militar E a gente trouxe ela para cá, para a Delegacia E a gente trouxe ela para cá, para a Delegacia